Eita, papai foi para a feira Deus queria que ele sentasse um pastelzinho para mim, viu? Porque eu já me acordei com um desejo de comer um pastel Ah, rapaz, é cego aqui que masculino quer trocar de mexicana Ah, não agradei não Eu tenho vontade de arrumar uma pampa Mas na verdade, quando mexicana entrar no vinçamento mesmo Eu vou arrumar um cavalo, pampa Como assim saiu um burro de qualidade, né? E um burro bom hoje em dia tem valor, viu? Olha essa daqui, hein? Não quer de não Ei, 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 ei Ei, 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 ei Está assustado, olha Poxa, espada dá um gosto no caba Não quer de nada Nem mais que nem ele está aqui Quando o caba vir resolver as coisas ele desaparece? Vai também, eu vou dizer, viu? Se esse negócio da fotografia der certo para mim mesmo Logo, logo eu saio daqui desse serviço de masculino O caba nem trabalha pesado E é um serviço bom, rapaz Eita, Mariana E as perdidas eu já não dou Vou tirar um retrato desse pé de Mandacaru, é agora, meu O que é papai que já vem? Oxi, serviu Bom dia, Mariana O que é papai? O que é papai? O que é papai? É que eu estou precisando mesmo, viu? O que é papai? 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 É, pequeno mesmo O bichinho está incluído O que é papai? O que é papai? O que é papai? As costas são negras, viu, Mariana É, né? Vamos dar uma olhadinha no teu cavalo? Bora Não vou botar uma olhada nem vou querer não Porque eu sei que você tem ciúme, né? É, não, aquela olhada não tem nada não Pronto, mas vamos Vamos Mas, rapai, bateu o dia de pagar Marca o lixo de ciúme virado na mulher Menina, e quando o caba pensa que é ele É a maipinha Olha Já é outro aqui, né? Ah, meu padrinho Minha filha, sai daí, homi Eu quero tirar foto aqui da frente da fazenda, danada Vai tirando foto agora, já vai aqui Estou Passa para lá Ó, põe de roupinha Meu padrinho de ciúme Vai, fala foto, danada Chega, negão Chega Vai, botando assim para o senhor passar a mão aqui, ó Passinho, estira e fala essa Essa ficou bacana, visto, danada Boa Quanto é? Vinte e quatro cada uma Quando for segunda-feira agora, já manda nos revelar, já Pode ser, menina Essa é um corredor Estou trabalhando agora sim, tirando foto de coisa do Nordeste Menino Para vender A carroça, vai Eita, vou tirar uma agora Vai, 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 vai Vai, vai, vai A vida de gado Vai, tá certo, vai Meus amigos e companheiros Mulher de sete pessoas Para pedir o retrato do mundo da frente Tô vindo firmado Nessa mesma ocasião Na lagoa da Iuma Não vou passar na estrada então Olha o trinta e oito Ixi, bora Oh, gado Vamo Essa porra é doida Deixa comigo Aqui é seis tiros e vocês batem Cala aí, capitulinho Ih, eu tirei duas fotos Ele pensando que eu estava filmando, donado Cara porra é doido Olha, por falar nisso Por que a gente tira uma foto do cavalo de Marcolino? Negão Eu vou tirar, donado Bora Bora Olha, isso é cavalo de vaquejada, vissinho Agora aí tem valor Não me admiro, isso mais nenhum não dá nele Quem mais tinha mostrado, né? Eu não gosto não muito não Eu já fui pra muitas cavalgadas aí E ele nunca deu as caras Mas também é bom mesmo Porque se o povo botar oi, minha filha Tu sabe que a inveja, né? Emagrece na hora Não, deixa o bichinho aí mesmo Vai com uma foto bacana aqui, você tem certeza? Eu também Vai Ai Tá louca, filho da pê Eu mesmo diga a ele lá Quando vou ver ele Pra dar o recado da caixinha Oi Ai quer dizer que é garantido, né? Que vai ser ele, né? É pê É melhor conferir, né? Confere, vai Olha pra mãe Pode descer, não tem alguma coisa não Eu mesmo Não olho pra mulher nenhuma com encherimento Deixa eu ver aqui, viu? Cadê? É pê Aqui, olha Hum É pê É, até pê, né? Aí eu levo essa Não Não Eu só diga a ele que é pê, né? Pronto Essa foto aqui não vai ser pra me vender pro povo de São Paulo, não Se essa quer eu provar a masculina, a safadeza da filha dele, olha Filha da pesta Será que tá cheirosa? Eita dano É bonita isso, né? Armaria Eu acho que mais bonito é o que tem embaixo Ou também É por É Tá por redondo muito Vem a safadeza todinha dali, mas só dá de pêzinho E tá aqui, é teu pai sair que tu chama os machos pra cá, né? Eu não chamei machos nenhum, meu filho Fiz a ele Fiz a ele? Ele só veio fazer um negócio que o papai pediu O que? Saber o tamanho da minha calcinha, não foi nada demais Ele tá da fé e ele mandou Eu perguntava ele de calcinha, tamanho de calcinha, porra Eu tirei a foto aqui, rapaz Apaga essa merda Apaga essa merda Apaga essa porra, se você não fizer a mesma coisa comigo E fazer o que, cacete? Apaga essa borbona Ué, solta o pezinho, donado Mas também tu só arruma problema, né? Eu vou apagar, donado Rapaz Deixa eu ver, vai ligar o mistério aí Deixa eu ver também Se é pior do beijo Bem Tu também quer virar onda, é? Vira onda não, mas tá cheirosa Virada na boca Essa porra é doida Sai, sai, sai